Pô, Saulão, bom dia. Ô, tava vendo aqui na planilha... Acabou o vídeo de hoje, cara. Tem que ter vídeo agora pra 18. Ah, aham. Sim, sim. Ah, boa ideia. Não, boa ideia, boa ideia. Tá bom, vou fazer aqui. Já, já tá lá no canal. Fica ligado, tá? É, rapaziada, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Não vai ser o Saulo mesmo gravando ele com os profíticos absurdos. Vou fazer o dia aqui. É porque ele tá com preguiça mesmo, sabe, de gravar? Não quer gravar? Aí ele mandou eu salvar ele. Hoje vocês vão ver os melhores profites do mês de julho do Saulão no CSGO Feio. E lembrando, se você quiser depositar no CSGO Feio pra aprofitar muito e tirar aquela skin bonitinha pro seu competitivo e usa o Secret Code de Saulo pra ganhar 35% de bônus mais o Referral Code de Saulo pra dar mais 5 e ainda usa o nome Feio na Steam que vai te dar mais 15% de bônus. E aí fica fácil de profitar aquela skin bonitinha. Então vamos relembrar agora os melhores profites do mês de julho. Dois mil reais. Foda-se. Foda-se. Eu vou... Mano, eu... Mano, eu vou... Até 3.5 no Crash. Um, dois... Dois... Três... Caralho! Porra! É isso, clã! É isso, clã! O bônus nosso de 200 dólares já virou uma baioneta fade de 700 dólares. O bônus virou uma baioneta fade de 700 dólares. É agora. É agora. E não consegui entrar. Eu ia até 3 com 100 doll. E olha o Gaben correndo até 3, olha. Fora! 3. 3 é a meta. 3 é a meta. 200 dólares até 10 e eu não tiro por nada. Olha essa sequência, mano. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1. Irmão, eu não tiro. É 10 agora. O Gaben tá muito descansado. Ele vai correr meia maratona. Filha da puta. Até 10. É possível? Fui cagão. Fui cagão. Fui cagão. Fui cagão. Fui cagão. Fui cagão. Ufa! Ainda bem que eu fui cagão, mano. Ainda bem que eu fui cagão e tirei 1.000 doll. Ufa! Ufa! Fui cagão. Quem tem medo, mano. Tem medo. Tem medo. Fui cagão, mano. Ai, 1.000 dólares. Ai, tira. Tirei. Fiquei com medo. Ai. Fiquei com medinho. Fiquei com medinho. Fiquei com medinho. Fé! Fé! Eu vou apostar no Crash até 3.5 ela. Se der bom, a gente já ganha 300 dólares. Né? E agora, guys? Eu vou pegar algumas skins de 50 dólares. 3 skins de 50 dólares. E eu vou jogar até 3.5 também. Vamos torcer pro Gabe em correr. Agora eu tô jogando com o saldo meu mesmo. Não é bônus, mas não. Vamos. Vamos. Tirei no 3. Nossa! Que timing! Que timing! Vou de malucão, mano. Vou de malucão. Joguei 150 dólares até 3. Eu não quero nem ver. Tá lá, guys! Meu Deus do céu! 461 dólares. Se a gente for colocar pra real, 2.500, mano. Acabei de transformar 1.000 reais em 2.500 reais em poucos segundos. Caralho, o dólar tá 5,33. O que que tá acontecendo? O dólar tava 4,80. Tá 5,33. Eu vou jogar essa faca até 3, x, mano. 5. Filha da... Mais 200 até 3. Péssima hora pra entrar. Acabou de vir um muito alto. Pois é, velho. Pode ser. Pode ser que agora não seja tão boa a hora. Tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Já tamo com 1.587. Legal! A cada crash é um mini infarto. Guys, é maluquice que eu falei que eu ia fazer. É maluquice que eu vou fazer 300... E não consegui entrar. Graças a Deus. Porque agora é 375 dólares até 3x. Tá lá, tá lá, clã. Meu Deus do céu! Eu acabei de depositar 2 mil reais. Mano, eu acabei de fazer 2 mil reais virar 6 mil reais em... Porra! 30 segundos, filho. Aqui, rapaz. Tô com 2.500 reais no CS Fail, ok? Pega o skin de quanto, Linz? De 300 conto? Tu tá com 2.500? É. No crash, né? Ó. Uns duzentinho, duzentinho. Aí eu deixo aqui até 3, como quem não quer nada, né? Até 3 já de cara? Tu nem olhou quanto que tava crashando? Ó, 1, 1, 3, 2, 5, 1, 2, 3. Agora é 3 com certeza. E o Gaben vai correr e vai dar esse 3 pra nós. O Gaben vai correr e vai dar esse 3 pra nós, Linz. Fica vendo. Corre, gordola! Corre, Gaben! Filha da p... Ah, 2 e meio. Você pode apertar pra parar igual o crashzinho mesmo? Posso, posso. Olha o que quiser. Corre, Gaben. Tá lá. Tá lá. Olha. Ganhei meu M4 aqui de 1.100 conto já. Tamo com 2.800. Naquele pique. Tranquilinho. Só vamos ver aqui o que que daria pra já pegar, Linz. Ó. Bota 2 pra ver 2. 2, então. Fui com 300 reais até... E eu ainda coloquei 2.33. Só de sacanagem. Boa. Recuperamos o que perdemos na última. Recuperamos. Recuperamos. Ó, tem umas skinzinhas interessantes aqui que já dá pra pegar, ó. O Dream é isso aqui, olha. Não. O Gaben já acabou com o meu Dream, pô. Ai, meu Deus. Ah! Voltamos não. 4.000. Eu meti o pé. Acabou, acabou, acabou. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Puta que pariu. É muito... Mas eu vou confiar aqui no Crash, mano. Vou confiar aqui no Crash. Joguei. 20 dólar até 3.5. Fé em Deus. Fé. Acabou, porra. Tá lá. O Profit mais rápido da história na conta do inscrito. Acabou. A gente pode vir aqui e simplesmente trocar... Ok. É uma faca pro inscrito. S.Fail. O pão Saulo aqui e Saulo aqui. O link tá aí na descrição. Easy Profit, man. Tchau. 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 Tchau.